Vocês vão precisar de 250 gramas de margarina, de 35 gramas de soda cáustica e 75 ml de água para dissolver a soda. A gente vai começar pegando a margarina e vamos derreter ela na panela. Eu já deixei ela fora da geladeira para facilitar. Depois que ela dissolver toda, que ela estiver líquida, igual um óleo, aí a gente vai pegar e colocar a soda em um contenitor que você vai fazer o sabão e dissolver ela com a água. E você se alantana para sair todos os gases. Depois que essa água estiver transparente, a gente vai colocar a margarina e a gente vai mexer. Se você tiver um mixer, é ótimo porque vai ser mais rápido o processo. Então aqui eu bati com o mixer, eu coloquei um papel toalha para não ter respingos em mim, para não me machucar e não me queimar, porque a soda queima a gente. Então eu coloquei, porque esse mixer que eu comprei aqui, ele faz esse tipo de brincadeira. Então depois é só você colocar em uma forminha de silicone e pronto. Pronto no dia depois. Então gente, no dia seguinte o meu sabão de margarina ficou pronto. Depois de poucas horas ele vai endurecer. Então assim, fica de olho para você poder cortar, porque se passar do tempo ele vai ficar duro. Então agora eu vou desenformar, vou colocar aqui para vocês verem como é que ficou as barrinhas. E a gente vai fazer o teste para ver se espuma também. É uma coisa que eu queria falar para vocês, é que essa receita aqui, eu fiz ela a metade da receita do Zé Douradim, que é lá do canal dele, que segue lá o canal dele, que eu peguei essa receita lá dele, eu achei muito interessante, queria testar a receita. Então assim, essa receita dele, e ele fez uma quantidade bem maior, só que como eu queria testar a receita, eu fiz essa receita menor. Bom, se vocês quiserem fazer essa mesma quantidade que eu fiz, ela vai dar 5 barras. Em vez de você fizer a quantidade que ele fez, ela vai render lá para umas 15 a 20 barras, que eu vi que a receita dele é bem maior do que essa daqui. Então, né, vamos lá. É claro que as minhas barrinhas, elas ainda estão um pouco mole, né, porque tem pouco tempo que eu fiz, mas eu quero mostrar para vocês aqui como é que ficou. Ela está um pouquinho molhadinha ainda, porque ainda não secou bem. Então, e o que eu gosto de fazer? Eu não gosto de deixar aqui nessa forma de silicone, para poder secar, porque às vezes fica uma aguinha por baixo, e o sabão não seca direito. Então, o que eu costumo fazer, no dia seguinte, já está no pão de corte, já está bonzinho, eu tiro e deixo elas assim, para respirar e secar bastante. Então, está aqui as minhas barrinhas de sabão, gente. Agora eu vou fazer o teste com vocês, para ver se espuma. Aqui tem a vasilha, que estava ela, de silicone. Está vendo que tem uns restinhos? Então, com essa vasilha mesmo, eu vou lavar ela e vou testar, e vocês vão ver se espuma, se não espuma, como é. O trem é bom mesmo, viu? Igual ele mesmo fala, o trem é bom. Espuma demais, ó. Espuma muito. É engraçado, né? Você vê que a margarina e o negócio está ótimo. Então, assim, sabão, vocês podem fazer de qualquer jeito, né, gente? De qualquer modo. Ó, ficou muito bom. Espuma bastante mesmo. Ótimo, adorei. Façam em casa aí, que vocês vão gostar demais. E não tem cheiro de margarina não, gente. Tem cheiro de sabão caseiro, normal, como todo sabão. É fantástico. Bom, gente, então é isso. Esse é o sabão de margarina. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam em casa, porque a receita é muito boa mesmo. Tira bem a gordura. É bom pra lavar roupa, pra você fazer tudo. E não fica pensando, ah, de margarina vai ficar fedendo. Não, porque é como se fosse um óleo. Então você pode fazer sabão de quanto é óleo que você imaginar. E é a mesma coisa dos outros, né? E a diferença é que eu achei que espuma bem mais do que com óleo normal. Eu achei, né? Então é isso. Se você gostou, deixa um joinha aí no canal. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.